Pra te conquistar Eu tentei ser incrível Pra te conquistar Eu fui Escavaleiro Com você Abri a porta do carro pra você descer Tive um poema e botei nas flores que eu te dei A inocência de quem acredita não me deu Minha paixão não era pra valer Todos os meus sonhos eram por você Em matéria de amor e carinho Tava tudo certo mas nada você me deixou Quando eu coloquei um caminhão caçomando seu mel Você bateu asa e voou Para o novo amor Quando eu coloquei um caminhão caçomando seu mel Você bateu asa e voou Para o novo amor Pra te conquistar Nem acredita não me acreditando em mim Você bateu asa e voou Para o novo amor Quando eu coloquei um caminhão caçomando seu mel Você bateu asa e voou Para o novo amor Quando eu coloquei um caminhão caçomando seu mel Você bateu asa e voou Para o novo amor Quando eu coloquei um caminhão caçomando seu mel Você bateu asa e voou Para o novo amor Você bateu asa e voou E você bateu asa e voou